Fala aí galera, o São Paulo perdeu para o Fortaleza em Fortaleza por 1x0 com um gol marcado logo no comecinho do jogo, um pênalti besta feito pelo Igor Vinícius e vai se distanciando das primeiras posições do Campeonato Brasileiro o Fortaleza vai pulando ali para a quarta posição, era um confronto direto o Zubel de estratégia dele foi poupar alguns poucos jogadores pensando no jogo de terça-feira pela Copa do Brasil contra o Goiás mas o fato é que deu tudo errado no primeiro tempo com o time sem o Luciano, sem o Lucas que estava suspenso e também sem o Arboleda, o time tomou um gol logo de cara até teve chance de empatar e aí um time desfalcado como estava precisa matar as chances que tem, não matou no primeiro tempo no segundo tempo o Zubel de como sempre não mudou no intervalo mudou só um pouquinho depois, entrou o Luciano, entrou o Eric entraram outros jogadores, saiu o Nestor que vinha muito mal saiu o Juan que vinha muito mal, mas isso não adiantou nada o São Paulo fez um segundo tempo pior do que o primeiro tempo tomou um segundo gol que o árbitro, péssimo árbitro aliás já tinha aprontado no jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro agora de novo foi escalado e é muito ruim ele anulou um gol legítimo do Fortaleza o São Paulo até tentou até o fim, mas fez muito pouco na verdade a estratégia do Zubel de já deu completamente errado e para ter perdido era melhor jogar com o time inteiro reserva e aí ia forte para o jogo da Copa do Brasil porque o fato é que a derrota de hoje, mais um empate contra o Botafogo mais um empate contra o Juventude distanciou o São Paulo de qualquer chance de brigar pelo título brasileiro então o São Paulo vai para as Copas era melhor ter apostado de vez nas Copas e entrado com o time completamente reserva hoje entrou com meio reserva, meio titular a estratégia não funcionou foi muito mal o São Paulo em Fortaleza Uau Uau